A Avenida Marechal Castelo Branco, Edifício Van Gogh, aqui os bombeiros se encontram já finalizando uma ocorrência onde dois carros teriam pegado fogo, um deles um Fiat Palio e outro um Honda HR-V, as informações é que a moradora iria sair e deu na chave do Palio, tentou algumas vezes e neste momento o carro começa a subir uma fumaça e rapidamente já as chamas se alastram, um carro deu início a este incêndio, o Palio se alastrando para o outro carro, o Honda que estava ao seu lado, um outro veículo também foi retirado rapidamente pelos bombeiros que prontamente ao serem acionados chegaram até aqui ao Barrilhotas neste condomínio de luxo na Avenida Marechal Castelo Branco, agora eles já conseguiram realizar todo o rescaldo do local, finalizando aqui já o procedimento e agora uma equipe de engenheiros deve se dirigir até o local para levantar maiores informações em relação aos danos que podem ter causado aqui na estrutura.